Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para você ver quais são os próximos lançamentos aí da Steam, tá? Bom, você vai entrar nesse site aqui chamado SteamDB.info, entra nesse site e aí você vai entrar aqui em Calendário, que é Calendário aí. Aqui, por exemplo, está mostrando o mês de abril, que é o mês que estou agora. E aqui tem os dias, ó. Dia 1, dia 2, 3. Alguns dias lançam mais que o jogo. Por exemplo, no dia 1 aqui, está mostrando 3 jogos. No dia 2, 5 jogos. E assim vai indo. Tem dias que não lançam nada, como dá para ver aqui. E aí também tem lançamentos de abril que não tem dia específico. Então, qualquer dia de abril pode ser que esses jogos aqui, eles vão ser lançados. Quer ver o de maio? Entra aqui em maio e aí também você consegue ver a mesma coisa. Talvez tenha até em dezembro aqui. Em dezembro tem alguns. Então, basicamente é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí. E até mais.